Motorola Edge 20 ou Samsung Galaxy M53? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Moto Edge 20 vem com uma bateria de 4.000 mAh. Já o Galaxy M53 vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares, O Motorola Edge 20 pesa 163 gramas e tem 7 milímetros de espessura. Já o Galaxy M53 pesa 176 gramas e tem 7,4 milímetros de espessura. Referente à tela, No Motorola Edge 20 você vai encontrar uma tela PioLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 395 ppi. Já no Galaxy M53 você vai encontrar uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 393 ppi. Referente às câmeras, O Moto Edge 20 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels e mais uma câmera de 16 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 8 megapixels telephoto. Já no Galaxy M53 você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros, e a outra para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto o Motorola Edge 20, como o Galaxy M53, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Motorola Edge 20, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy M53, você vai encontrar o processador Dimensity 900, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Motorola Edge 20, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Motorola Edge 20, ou Samsung Galaxy M53? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.